Música Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal Vamos mostrar aqui num vídeo bem rápido Sobre esse rebaixo aqui, né? Que a gente faz Pra estar instalando Essa cantoneira aqui, ó A gente está fazendo aqui uma mesa, né? Bem grandona, está cheio de coisa em cima aí Mas só pra mostrar rapidinho aqui É uma mesa bem grande E a gente Usa, instalar A gente fala aqui chapear a mesa Mas a gente usa instalar uma cantoneira aqui Ela vai nessa posição Depois eu vou, no final, vou mostrar pronto já aí Como é que fica A gente instala essa cantoneira aqui na ponta da mesa, né? Aqui ela vai separada aqui É uma mesa de pranchão Então eu vou estar explicando como a gente faz esse rebaixo aqui Usando a tupi, né? Tupi iluminador aqui que a gente usa Vou estar virando lá pro outro lado daqui a pouco E vou estar mostrando como que faz Pode parecer simples, né? Pra quem usa tupia Mas é realmente simples Mas é um método diferente Não dá pra você fazer usando o guia Porque é uma borda toda irregular Tanto irregular aqui, ó Vocês podem ver quanto irregular Na ponta aqui, né? Que ela ainda não foi aparada Vou explicar por que que eu faço aqui Antes de aparar, né? Vai ter muita gente questionando Por que que a gente não apara e usa o guia tradicional da tupia, né? Eu vou explicar por que que é feito dessa forma Da maneira simples Usando sarrafo de MDF e tal Vou explicar Vou estar demonstrando depois E vocês vão entender o por que que é feito da jeito Bom, por que que a gente não faz da maneira tradicional? Que seria cortar a mesa aqui mais ou menos no esquadro E fazer usando o guia esse rebaixo É... A gente não faz Porque a gente tem que chapear a mesa antes de cortar Por quê? Porque é... Acontece diversas vezes A gente aparar esse pranchão E no momento que você tá aparando ele com acesso circular Ele trinca Ele abre Você pode ver que tem até o início de uma trinca aqui já Então, olha só Acontece de você tá cortando ele aqui E ele abrir mais Então, o método Chapeia primeiro Trava a mesa Né? Aí depois você faz o corte Por isso que a gente usa esse método Bom, pessoal Então aqui, ó A gente já chegou aqui na outra borda Mesmo em situação Isso aqui foi cortado de motosserra Lá no mato, tá vendo? A gente não pode aparar Pra não correr o risco dela rachar É uma mesa bústica, né? Com borda natural Toda irregular E tal E a gente precisa instalar Essa cantoneira aqui Como eu já falei lá do outro lado Já tá marcado Já Marcado até onde vai ser o corte Nas pontas E a gente precisa rebaixar isso aí Igual tá feito lá do outro lado A gente usa É muito simples A gente usa isso daqui, ó Garrafinho de MDF Né? Aí a gente começa instalando um deles É muito simples De fazer A gente pega a própria tupi Que já tá com a Fresinha regulada aqui, ó Pra rebaixar o A quantidade que a gente precisa lá Pra esconder a cantoneira A gente coloca lá Muito simples de fazer, ó Quando tá marcado já A gente coloca a própria tupi lá Vou pegar um grampo aqui, ó Prende de um lado Mesmo método Aqui nessa ponta Vai cortar exatamente aí Do outro lado Mesma coisa Ok? Então, por cima Tá marcado já Tá marcado já Ó A gente coloca lá Tupi lá E aí O que é Tá marcado já Dá para o tempo Prende de um lado E aí Ó Ó Vamos lá. Bom, então aqui, pessoal, só para tirar a dúvida aí, ó, regulagem da fresa, né? Porque vai ter, se alguém for usar, pode usar espessura diferente, cantoneira, e é legal que a cantoneira fique toda embutida na madeira, não muito profunda, mas também que ela fique, para ela literalmente sumir aqui dentro da madeira. Então, como são diversas as espessuras da cantoneira, para você regular a fresa aqui, ó, basta isso aqui, essa aqui já está regulada, pega a própria fresa, deixa cerca de um milímetro a mais da espessura da fresa, é onde ela vai descer aqui dentro, aqui fica top. Pessoal, então, finalizando aqui, ó, que a gente começou a fazer um milímetro, né? que a gente começou a mostrar no vídeo, rebaixo prontinho, já está furado, esse corte aqui é feito com a serra circular, usando a guia, deixei ela até posicionada aqui, para vocês entenderem, isso aí não é o nosso foco, passa a serra aqui, faz o rebaixo, cantoneira está pronta. algumas pessoas acham que é só uma barra chata que a gente coloca, mas é cantoneira. Então, ó, ela desce aqui dentro, fica faceada com a prancha, eu vou estar colocando os parafusos aqui, rapidinho, e ela tem a função não só de segurar a prancha para ela não rachar, quanto questão de empenho também, que ela ajuda a dar uma segurada, beleza? Vamos colocar os parafusos aí, rapidinho, e finalizar. O trabalho fica perfeitinho, só vai se perceber quem entrar debaixo da mesa, né? que tem essa chapa aí, que ajuda a conter essas rachaduras e empeno. Certinho, pessoal? Qualquer dúvida, deixa no comentário aí, sugestão para a gente aí, que a gente vai estar respondendo.